O evento ocorreu no Gabana Jardins e na edição 2024 do Pulse Day contou com a presença de produtores, agrônomos, pesquisadores e empacotadores reunindo todos os envolvidos na cadeia produtiva do feijão A tarde foi dedicada a palestras A realização do evento foi da Copa e Tradição e do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses Nós teríamos que trazer um evento para cá porque muitas novidades O feijão não é mais que nem antigamente que a gente plantava tudo meio assim a Deus dará mas hoje profissionalizou muito Se profissionalizar e se tivermos um tratamento diferenciado vamos ter que colher muitos resultados Então por isso que nós estamos promovendo esse evento todo para a região toda Então para nós é uma satisfação grande e tenho certeza que todos os nossos cooperados e os nossos agricultores da região vai ter muito proveito Entre os temas discutidos destacaram-se as condições climáticas, doenças, pragas, mosca branca, biológicos, nutrição, sementes e comercialização Eu acredito que os produtores terem uma noção de como o mercado vai se comportar a partir do final do ano Então aquilo que estiver sendo produzido, que variedade o produtor vai produzir para o início do ano que vem Outros temas que tem a ver bastante com a parte técnica Eles tiveram aqui, os produtores tiveram um problema com a mosca branca, com o mosaico dourado Que tirou parte da produtividade Então como manejar isso? Então trouxemos um cientista com 50 anos de experiência, ele está sendo muito aguardado Ele vai trazer toda essa experiência para os produtores O que as empresas têm de produtos novos para esse tipo de situação E claro, também outras doenças que afetam e diminuem a produtividade do feijão vão ser abordados E o clima, nós vamos terminar ouvindo sobre o clima Quais são as perspectivas para o clima para o final do ano, para o ano que vem Se nós vamos ou não ter laninha ou el ninho Então em que condição o produtor vai estar produzindo no final do ano e no início do ano que vem Segundo o diretor da Copertradição, um dos principais desafios enfrentados pelos produtores atualmente É a produtividade, tema que foi amplamente debatido durante a tarde O grande desafio hoje é a produtividade Quanto mais ele produzir, mais ele vai ter rentabilidade E o grande problema também é onde ele conseguir entregar Então ele depende de uma logística que seja agressiva Porque o volume está crescendo muito E no mesmo tempo que tenha Para você ter a logística, você precisa ter um mercado De você conseguir colocar o produto Senão você só recebe e não consegue escoar Anderson Guellen, produtor de feijão, preto e carioca Residente em Coronel Vivida, foi um dos participantes do evento Um evento desse, para nós produtores É de grande importância, por a tecnologia que vem do dia a dia Vem renovando, tem que chegar a nós E é através desses eventos que chegam até nós Essas tecnologias, essas novidades Porque o produtor tem que ser um empresário rural Que tem que produzir, tem que ter renda e tem que alimentar o mundo Beleza do cliente